Boa Splitters, sejam bem vindos ao Splitscreen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos aqui um jogo. Vamos reviver um clássico do DOS e basicamente eu ando aqui à procura no meu emulador de DOS e não consigo encontrar qual é que é o jogo. Já não sei como é que era, se tínhamos de fazer WinRar ou um Zip, os shares ARJ, julgo eu assim que era no DOS. Estou a brincar. Estamos a falar de Superhot, um jogo que vocês já devem conhecer de um jogo de browser lançado em 2013 ou 2013 e basicamente o jogo fez parte de um desafio que era o 7 Days Challenge para fazer um FPS e isto é o fruto de uma equipa chamada Superhot Team e é um jogo que misturementos FPS com estratégia por turnos. Ora bem, eu morri porque não estava com atenção. Então, basicamente neste jogo o tempo só anda para a frente consoante as nossas ações. Se não fizermos nada, lentamente ele vai fazendo, mas basicamente o tempo só move. Se nós movemos, ele também move. Ele aponta-nos uma pistola, podemos desviar-nos, parece um Matrix. Dá para criar aqui situações bem engraçadas, desviar-nos, estou a fazer isto só para vocês perceberem. Tipo, ficou sem balas a mandar o pistola, podemos apanhá-la e como não há munições, há. Esparar para as garrafas, estão a ver? Vamos deixar morrer para começar. Isto é um nível, eu não sei se este é um nível avançado, eu já joguei uns níveis e diverti-me bastante. Adorei este jogo. O jogo foi lançado em 2013, mas a versão Windows, podemos mandar a garrafa, apanhar a pistola e o tipo de extraído e... Opa! Ok? O que é que acontece? Vêm tipos daqui, de todo lado e nós temos que nos desviar. Eles também se desviam, como é óbvio. Recarregar a pistola. Aqui. Vamos repetir. Isso basicamente é um jogo de puzzles. Podemos ainda dar murros, apanhar a pistola, despachá-lo. Este tipo está aqui, dá-me já o balásio. Este desviamos aqui de primeira bala, disparamos, ele foi. E entretanto um que já disparou dali também, disparamos. Foi. Mais. Outro. Falhei? Falhei. Auto-vémor. Ok. Se quer ser munições, vamos tentar outra vez. Então, agora começamos daqui. Olha, agora... Perfeito. Bolas. Tem que calcular a trajetória, não só dos movimentos. Se eles virem correr de frente para nós, correr, desviam-se só um bocadinho. Mais. Vens e tu outra vez. Espara-se nesta direção. Falhei. Oi, que está aqui este falhou. Auto-vémor. Vocês têm que começar... Tenho que começar também a contar as munições, porque... Eu, por acaso, não sei quantas balas tem uma pistola. Então, vamos contar uma. More shots. Não sei quantas é que me deu, mas vamos contar a partir de agora. E uma bala. Este disparou. Vou disparar aqui para o lado. Duas balas. Falhei. Quatro balas, julgo eu. Destruí-me. Ui. Está a ser balas. Levas. Não vais fugir. Ai, cheiro. O homem desviou-se. Ui, ui, ui. Falhanço. Está a morte. Este está a morte. Eu não tenho balas. Tinha. E vem outro. Bolas. Deve-as que a pistola. Apanho. Tchau. E aquele. Não acertei. Folha outra vez. Bolas. Consegui. Super hot. Super hot. Super hot. Ok. Super hot. Olha que é mesmo minimalista este jogo. Parece que estamos numa máquina. Left click to use melee weapons. Ok. Ele vai inserindo novos modelos. Então temos aqui rodeados. Dá para dar aqui o murro. E sacar da arma. Pumba. Ok. O swing também conta. Ok. Isto é uma novidade para mim. Nunca tinha chegado a este nível. Então temos que atacar este tipo. A vez dá aqui uma morraça. Desfazes já o caneco. Vamos desviar aqui para o lado. Isto é só um toque. Portanto, é um jogo de puzzles. Ao fim e ao cabo. Mais que a ação. Vocês precisam calcular. O que é que fazem primeiro. Vamos ver. Qual é que é a prioridade. Provavelmente aquele tipo está abaixado. Não leva. Este está mais próximo. Fugimos para. Não dá. Qual é que é o primeiro tipo a atacar. Ora bem. Tu és a prioridade. Levas uma morraça. Tu estás amarelo. Acho que é o que me vais atacar. Aquilo tem um pau. Tu levas o murro. É complicado. Normalmente dá para improvisar aqui de outra forma. Vamos fazer assim. Tu levas o murro. Tu levas. Tu levas com o pau. Apanho-te o pau. Ficas aflito. Levas tu. Ok. Dá para atingir. Aqui ele vai para apanhar o pau. Just a warm-up. Possa. Pronto. Levas. Mais. Tu levas. Tu dois com o pau. Ok. Tu levas com o pau. O pau partiu-se. Apanho. E levas também. Tu levas com o pau na cabeça. Apanhei-te. Pau. Levas. Levas. Está-se. Super hot. Super hot. Ok. Muito divertido este jogo. A versão de browser provavelmente é gratuita. Eu não sei se ainda está a funcionar ou não. Levas já aqui a minha morraça. Não sei o que é que vai acontecer. Levas outra. Vais parar a assanita. Passa. Ok. Vem mais. Isto é só morros. Ok. Tal. Um combo. Dá para fazer. Aparece alguém. Uma garrafa. Dá para arrenecer alguém. Estamos num bar. Snooker. Já disparaste. O que é que ele tem caçadeira. Está bem. Vais levar com a garrafa da cabeça. Tu. Vais levar com a bola. Apeito a arma. Foste. Asking for trouble. Tu. Estás paradinho. Levas com a bola. Que caralho. O que é que pediu? Asking for trouble. Claro. Ok. Estão a ver. Começamos a ir na casa de banho. Esta garrafa. Aqui para este senhor aqui. Não sei se a bola mata ou não. Não mata. Vou aqui. Começar outra vez. Vamos tentar aproximar-nos daquilo. Acho que aquele outro ficou sem munições. Não tirou-se. Asking for trouble. Eu sei. Ainda fui atingido. Não pode ser. Vamos lá outra vez. Eu quero ser o super hot. Dois. Ui. 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 O que é que se pôr um contra-bola no ar? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. O que é que é que se pôr um contra-bola no ar? Tem que me tirar. Dar a volta por trás. Não posso ir à maluca. O que é que se pôr um contra-bola no ar? Não pode ser. O que é que se pôr um contra-bola no ar? O que é que se derolhe? Vou dar as leira. Ok. O que vai acontecer? Foste. Ouvi o barulho a partir. Mais. As pistolas no chão. Correiro. Tu levas. O senhor da caçadaire. Super hot. Improvisei e pirei-me para a caçadaire. Bem, quando eu fui para a casa de banho vi duas balas a passar. Ok, vamos dar mais um bocadinho. Brake. E lá. Meça bem. Meça bem. Ok. Parti a pistola. Pois é. Dá para partir as pistolas. Ui, ui, ui. Fostes? Ui, eu mandei aquilo que me... sem querer. Ok. Pistola. E foste. Shutting down the operation. Isto é uma história. Zerolho. Oh. Boa. Querias. Foste. Estalho o braço. Boa. Ui. Aparece em tipos por trás. Ah, o bocado. Quer dizer, não liguei muito ao tipo que me apareceu por trás. Ok. Vamos com o coiso. Ok. Mais. Pois, vem este. Agora está... Ih, que falhanço! Estou mesmo a pedir. Boa. 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 Boa tudo. Porque lá atrás é por eridade. Toma. Aqui outro. Ok. Mais. Ui, ui, ui. Oeste. Super. Outro. Super hot, muito. O jogo é viciante, é viciante este jogo. Pode ser frustrante, mas altamente recompensador quando se consegue. E ainda por cima é uma caixinha de sobresas, está sempre a acontecer coisas diferentes. Ok, tenho que pirar. Ainda fui apanhado. Querias? Altamente, olha para isto. E agora? Um tipo de ametralhadora, ok. Vira-te. Sai de lá o tipo de ametralhadora, eu já devia ter tempo aqui de apanhar. Vais lá com a garrafa. Na carola, falhei. Oh não, não falhei nada. Uma vez com outra. E agora? Rente. Dois, mais. Estão. Sem tantos tiros. Ok, já percebi. Ele dispara. Vocês podem apontar... Super hot. Podem apontar. A ametralhadora dispara 3 rajadas. Podem apontar para as 3. Muito bem. Meteu ametralhadoras agora ao barulho. Estão. Estão. Acesso não autorizado. Estão. 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 É um membro rápido a escrever, não é? Olha, vou bazar, é isso. Acabar o chat. Está a fazer download o novo ficheiro. Ok, está atualizado. E vamos ver o que? Os novos desafios. Super hot! Ok, denied. Então o que era é jogar, pá. Vamos tentar outra vez. Ah, está bonita. Dentro está a sardinha. Ah, era mesmo sardinha. De repente parece todo no Spectrum. Vamos lá. Sr. Hot. Estão a ver os visuais minimalistas. Isto parece também muito o Mirror's Edge. Os tons brancos, a luz, os vermelhos até. Brrr. Só isso? Brrr, voltou. Está, as interferências disso. É virado, só pode. They cracked our system, pois. Cracaram-nos. E agora? Sem armas, sem nada. Ação furtiva? Nada. Vem aí. Fica ele a correr. Com um pau. Então, não apanhas isso? Bomba! Ah, então. Eles não disparam, é? Assim vai ser fácil. Nem viro onde é que ela vai, esta. Ok. É lá. É lá. É lá. É lá. Vou correr aqui, aquele maluco. E armas! Chega de brincadeira. Vamos lá tentar outra vez, como deve ser. Fazer com o mau bocado. Descer, que é para passar o tempo. Venham cá. Mais um muro. Vamos lá. Matei aquele tipo mesmo ao modo. Levas, balazio. O que tem que ver é por trás. Deve ter sido isso que me matou. Foi mesmo aqui o tipo que fez o re-spawn mesmo aqui à minha frente? É, que o carasso. Pronto, já percebi o que é que me mata. Não posso ficar aqui muito tempo. Mas a tática mantém-se. Esperar por eles e tal, blá 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 blá. Ficar aqui. Tu vens e levas um murro. Levas outro murro. Outro murro. Uma caçadeira. Mata-te. Tu vens também. Lançado. Levas. Tu levas também. Ih! Ah! Eu pensei, ia-me virar agora. Ah, pah. Detesto cometer os mesmos erros. Perfeito. Sim. Carca... Ou seja, eles carcaram o sistema quer dizer que podem fazer o re-spawn mesmo à minha frente. É isso? Muito bem. Eu vou virar aqui, aliás. Vamos rovar. Vou segurar. Vou pegar no bolasio. Vamos pegar no bolasio. Vamos pegar no bolasio. Aca, agora? Boa. Andei por cima. Essa aqui, eu penso que agora não estava portento. Mas vou por ser mais aqui. Vamos colocar no bolasio. 3 balazes basicamente Superhot era aquele tipo que aparecia mesmo em cima de nós que me estava a chatear Ok vamos fazer mais um nível Establish Bridge Location Isto é muito esquisito este jogo em termos narrativos Até mais Estou a distorcer meu Deus parece o Inception agora Será que o Nolan anda por ai a fazer das suas Então Mais uma mensagem Eu não tenho estado a ler Não quero saber da história Faz lá a atualização Mas tem aqui os Levels Estes níveis todos Pelo menos isto já fiz bastantes Está tudo demorado para aqui Já para baixo Ok Superhot Fazer só mais um nivelzinho Ou pelo menos mostrar Não sei se vou conseguir passar Tutorial outra vez? Sim Qual o sinal? Pessoa minha ou voltei ao inicio? Acabei o jogo Keep walking Eu sei o nome do que ter feito isto Então está a dar o tutorial do básico Stand still Sit No No Mas Mas Eu sei o nome do que ter feito Não sei o nome do que ter feito Mas Não sei o nome do que ter feito Mas Certo Não estou em controlo? Quem disse que não estou em controlo? Passou-se! Making fly É isso, querês? Não apareceu o raio do botão do murro? Não apareceu o raio do botão do murro? Estão não lhe acertar? Vou levar com o tiro E pronto, acho que vamos ficar por aqui pessoal Vocês perceberam bem as mecânicas deste jogo É um jogo muito viciante Eu já tinha jogado para aí, sei lá, uma hora Tinha avançado um bom bocado na aventura E agora retomei para vos mostrar os níveis mais avançados E ainda deu para avançar mais alguns E basicamente é um jogo Em que o tempo só passa quando vocês se movem E tem que ordenar isso com uns tiros Com sacar as armas das mãos deles É muito engraçado as mecânicas Muito simples e viciantes Já sabem, se gostarem do vídeo Façam like, partirem Subscrevam o canal se ainda não subscreveram E não se esqueçam que o Facebook e o Twitter São as minhas redes sociais Para seguirem, para saberem quando é que existem Vídeos novos no canal Pessoal, obrigado por terem assistido Até a próxima, grande abraço